Vamos mais ou menos discutir sobre acesso forte, até para esclarecer algumas questões que possam surgir também. Nós preparamos aqui um café da manhã, que eu acho que vai ser bem proveitoso. Toninho, Felipe. Eu, Tony Pereira. Ah, Zé, Felipe. Bom dia, tá? Bom, a gente está praticamente no início dessa gestão. Eu fiz questão, primeiro, de dar uma arrumada na casa, para poder a gente conversar com a imprensa de forma direta. E a gente conseguiu chegar, mais ou menos, a um nível de organização considerável aqui nessa esporte. Eu queria apresentar para vocês alguns propósitos que estão sendo colocadas, já algumas coisas estão em funcionamento. E depois eu vou abrir para algumas perguntas. Vamos fazer com isso aqui uma coisa mais informal, sem muita... Sem muita... Formar nada. O que vocês tinham aqui, senhor? Foi grande. Isso que eu trouxe foi uma virada. Para a gente sofrer, faz bem. Mas eu quero aqui, de público, já agradecer os meus colegas que se dispuseram a vir, na segunda-feira pela manhã. E dizer da importância desse encontro, secretário. Eu sei que, quando nós estivemos conversando pela primeira vez, nós buscamos fazer o que as últimas gestões não fizeram. Então, já é para nós um mérito receber os colegas e ouvir-os. E quando eu estive no seu gabinete, acompanhado do meu vice-presidente, Tony Pereira, nós fizemos ver que são coisas, às vezes, pequenas, mas que fazem uma diferença muito grande. Esse relacionamento de ouvir a problemática dos colegas é um diferencial. Eu não recordo que os quatro últimos secretários, que tiveram passagens rápidas aqui nas secretarias, não tenham tido esse contato. Eu acho que, talvez, para alguns, seja a primeira vez que o secretário recebe. Aqui é o pessoal que rala. Aqui não tem ninguém de gabinete, né? Que é o pessoal que está com o microfone na mão, ligando o fio, comentando, narrando, acompanhando o trabalho. Então, eles sentem na pele os pequenos problemas que, quando se juntam, se tornam grandes. Então, seria muita pobreza da nossa entidade, a PCDEC, chegar aqui e dizer assim, nós viemos aqui pedir para aumentar a água, nós viemos aqui pedir para aumentar a cadeira lá atrás do gol. Não. Nós viemos aqui, primeiro, para estreitar esse canal. É importante que os colegas saiam daqui. Nós temos praticamente todos os veículos, pelo menos, como representantes. Aqui nesse encontro. Nós temos aqui, e aí não é demérito para ninguém, mas temos uma equipe esportiva, que é a Rádio Pitagorio de Maracanaú, que me permite fazer a citação, inteira. Narrador, comentarista, repórter e o dono da equipe. E outros também, que são, inclusive, titulares das demais equipes. Então, eles vão sair daqui com a certeza de que o secretário tem um bom propósito, tem projetos em execução e que está com vontade de melhorar ainda mais. Mas, para isso, se o senhor não ouvir essa caixa de ressonância, o senhor não vai encontrar o que é mais prazeroso dentro de um trabalho, quando se trabalha no serviço público. Colocar uma situação, aí, de repente, é como o senhor diz, a imprensa está divulgando uma coisa que não condiz com a realidade. Acontece. Então, eu fico feliz quando encontro aqui o Sistema Verdes Mares, a TV Diário, o Alélio Menezes, que mesmo não sendo um repórter esportivo, mas acompanha o dia a dia, o que acontece através do Verdinho. Já tive a felicidade de trabalhar com ele. Mas, assim, o que vem, o que nos traz aqui, exatamente, é pra gente sentir do senhor esse compromisso. O senhor já sabe, praticamente, o que é que poderia minimizar os problemas. Por exemplo, esse problema do ar-condicionado hoje. Talvez, se alguém tivesse tomado uma precaução melhor, pelo menos um ventilador daquele grande teria que... Mas sabe o que aconteceu? Tem mais ou menos uns 30 minutos, deu uma queda de energia. Você se deu aqui também. Deu. Deu uma queda de energia e, inclusive, o Miguel ficou preso no elevador. Tiro. E estava funcionando os ar-condicionado. Pois é. Estava tudo funcionando. Não elevador sem energia nenhuma. Então, o que acontece? No dia do jogo, quando a gente chega, a gente já encontra uma certa, digamos, uma dificuldade, por conta, e aí eu não posso jogar a culpa no rapaz responsável pelo estacionamento, porque já houve uma ampliação. Mas, todo jogo, a gente faz uma ginástica danada, e eu já lhe falei isso, pra pegar 35 tickets e dividir pra 40 órgãos de comunicação. Graças a Deus, eles não vêm todos no jogo só. Tem jogo que vem 30, tem jogo que vem 32, tem jogo que vem 25, depende da importância do jogo. Aí o que é que eu faço? Saio distribuindo os ingressos, dois pra um, quem vem com dois carros, um pra outro. Aparece que você não vai ter. O pessoal das mídias eletrônicas já está encontrando dificuldade, porque alguns estão aqui representados. Diz, Alana, e o meu, a minha rádio web, que mesmo sendo uma rádio web, mas ela tem uma personalidade jurídica. Então, ela se torna órgão de comunicação credenciada à PCDEC. E merecia um ticket, porque ela traz equipamento, traz câmera, traz computador, traz microfone. Então, essa questão do estacionamento, há uns quatro anos, nós já estivemos conversando com um cidadão chamado Erle, e ele nos atendeu muito bem, ele aumentou de 25 para 35. Mas como a cada dia que passa, essa demanda cresce, porque, graças a Deus, é um mercado, que mesmo diante das dificuldades, mas o rádio, o jornal, a TV, e os veículos de comunicação hoje, que são antigos como eletrônicos, eles estão, você vê, cada equipe de esportes hoje, então, quer dizer, há uma movimentação. Por mais que você não tenha um salário fechado, mas você ganha com publicidade. E a condição é essa, é a gente tentar melhorar essa questão da acessibilidade do estacionamento. Sabe, se houvesse a... Eu sei que não é tão fácil, não depende só da sua vontade. Mas o nosso preito seria o quê? Que cada profissional que viesse trabalhar, tivesse o seu estacionamento, digamos, tido como cortesia. Aí, Alano, mas nós vamos dar 100 tickets? Não, não vem essa demanda para trabalhar, não vem essa demanda toda. Mas eu já lhe falei, inclusive, dos números, que seria o suficiente. A outra questão, eu sei que o equipamento de Castelão, ele tem uma dimensão muito grande, e ele não é só as quatro linhas. Então, existem os imprevistos, como aconteceu esse do ar-condicionado, que já aconteceu também conosco. Se chegar para trabalhar, mas hoje o acesso não vai ser por esse elevador, porque ele está com problema. Não vai ser pelo outro. Então, o cara vai... E quem chega, como eu chego, com o fone, com o rádio, e com o caderno de anotações, não tem problema. Mas quem chega, como esse cidadão chega, com esse equipamento nas costas, o que é parar o carro aqui e entrar aqui, ele acaba o carro deixando ele aqui, e ele vai levar isso aqui tudo nas costas e dar uma volta. Se o elevador não estiver funcionando, quem leva aqui as sacolas com os equipamentos e as câmeras, vai ter dificuldade de subir uma escada ou para três, quatro lances de escada com o equipamento. Então, isso também gera o incômodo. Esse tipo de situação. Pois não? Só um tipo de esclarecimento. Bom dia, meu Deus. Bom dia. Nós estamos sem energia elétrica da concessionária. Nós, nesse momento, estamos atuando com os geradores. Por isso que nós estamos sem ar-condicionado. O gerador, ele deixa uma condição mínima. E, infelizmente, essa questão de elevador, essas fatalidades acontecem não só na arena, como qualquer outro equipamento. Então, por exemplo, nós falamos com o Eduardo, tem sido um cara fantástico aqui, o próprio Jean, no sentido de nos ouvir. Porque nós temos um grupo que congrega hoje 250 no WhatsApp e, todo dia, tem uma reina para resolver. Eu digo sempre, o grupo é remoso. Mas, quem trabalha com comunicação e quem começa aqui achando que não é porque eu estou bem tratado, eu vou dizer, não, o restante não se vira. Então, eu escuto isso aí e repasso essas queixas. Quando, por exemplo, nós entramos em um acordo, nem o estádio tem, e colocar seis cadeiras dessas, ou oito cadeiras dessas, em cada lado, atrás dos gols. Lá, os repórteres ficam em pé e tem aquela placa de publicidade que é mais ou menos dessa altura. E você olha na televisão e o repórter passa o jogo todinho assim. Com o microfone na mão, com o caderno de anotações. E aí, é incômodo. E você teve uma cadeirinha, agrada. Porque, digamos assim, o cara pode sentar e ele fica numa altura que dá para ele fazer o trabalho dele. E isso foi atendido. Inclusive, é um diferencial. A gente não dá para a rica com a corredor de juventude do governo do Estado? Bom dia. Sem querer exigir muito. Uma cadeirinha, tipo aquela escolar. Se tivesse a mesinha, né? Eu ia falar para vocês. Eu queria propôr o seguinte. Assim, a gente tem muito tempo de gestão para frente. Eu queria propôr amanhã, por caso, amanhã à tarde, a gente fazer uma reunião de trabalho na PCDEC, com a Arena, e na minha sala. Na minha sala. Pode ser assim? Já, dá para o que fazer hoje e amanhã? Então, quanto amanhã, você é melhor à tarde. Você é melhor à tarde para uma questão bem simples. Eu sou o secretário mais recente, né? Mas, terça-feira, o governador me convocou ao vivo para participar da transmissão do Facebook, né? Aí eu vou... Por hora da tarde. É, se for pela manhã, poderia ser um pouco mais cedo. Pela manhã. Por mim, não tem problema. Se for no período da tarde, como o meu programa é à tarde, que eu designo o meu vice-presidente, Paulo Pereira, e mais o meu diretor, o Carlos, a minha diretoria, o Guilherme... Se nós marcássemos para 9 horas da manhã, não tem problema. 9 horas da manhã. E a parte? Seria uma reunião para quê? Para a PCDEC, a secretaria... 9 horas da manhã está bom. 9 horas da manhã está bom. 9 horas da manhã está legal. Mas, olha, gente, vocês têm até mais diferença do que eu nessa questão? 9 horas da manhã. Mas existem caminhos que ainda não foram divididos. Por exemplo, a caminha da Rádio Cidade, cujo comandante está aqui, o Jota Egito, nós trabalhamos do lado da Rádio Assunção e o som de uma... Por isso que eu lhe convidei, professor de Rádio, se o senhor puder passar o dia de transmissão, qualquer jogo. Só para o senhor entrar, o senhor vai dizer, rapaz, aqui não sei como vocês vão, estão tudo loucos do ruído. Porque, na verdade... São três, servem a três emissoras. mas, digamos, aquela não é fixa, é de uma emissora visitante. Não trabalha tanto. Mas são três emissoras do mesmo espaço. E os anteparos, entre um e outro, são de, no máximo, dois metros. Então, o som do válido, de todo jeito. Alano, e a fora dos fios que tem no chão, que se acaba fora desastrado, ele dá uma topada, quebra tudo. Bom, o Olavo Salles, eu não tenho coordenação motora, não tenho cuidado, porque os fios são nossos. Os fios são nossos. Os fios são nossos. Mas era para ter um ser mutido. Então, o que eu queria, secretário, era verificar o seguinte, eu tenho uma demanda, eu não lhe apresentei, e que realmente não é tão simples assim. Nós não podemos deixar de trazer isso, exatamente, porque é o momento por morto, onde está aqui a Luarenas, e está aqui a Secretaria de Esporte, e a PCD. Então, muitos de nós tem dificuldade de transmitir lá de cima, que não era o setor de cabines no projeto inicial, nós estamos no Skybox, que é o sexto andar, e qualquer um de nós tem uma dificuldade tremenda de narrar o jogo, comentar o jogo, devido à distância. É o ponto mais alto do estádio, logicamente, e isso não é tão simples. A ideia seria a gente tentar descer esse setor de cabines para um setor intermediário do estádio. nem que não tivesse a mesma estrutura, por exemplo, com ar refrigerado, mas que as emissoras que encontram dificuldade de fazer a imagem, eu não sei dos câmeras, como é que tem algum problema, porque a câmera tem o recurso do som. Mas se houvesse a condição de se tirar esse setor de cima, de tentar remanejá-lo para um setor intermediário, não sei se... não sei como é que são denominados os setores. É o quarto piso. Quarto piso. O quarto piso. Não sei se até essa... Melhoraria bastante a visualização com o campo. Não é uma coisa de imediato. Mas eu queria também lhe trazer o seguinte, que mesmo a gente apresentando essas pequenas solicitações, por exemplo, a questão do lanche, você falou da água, não tem como a gente dizer assim, quantas águas seriam suficientes? Tem jogo que se vierem sem águas, atende. E tem jogo que se vierem 120, não atende. Porque existe uma demanda maior de profissionais. Aí, a questão do lanche. Eu acho que a maioria concordaria que aquela batata fosse abolida. Aquela rancor. Por quê? Porque ela dá mais sede, gasta mais arco e não mata a família. quando a gente trouxe para cá a primeira vez, quando foi da primeira vez que a gente resolveu trazer um sanduíche com a planta própria, ficou um negócio muito, eu já lhe passei, ficou um negócio muito deselegante você trazer uma funcionária nossa da BCDEC com dois dois coolers, que a gente chama um cooler e trazer sanduíche fica a dar uma ideia de que está vendendo, sabe, andando nos corredores, nas cabines, no setor de imprensa, não é legal. Eu não achei. Foi feita uma troca durante um período e depois retornaram as batatas, não sei se pelo curso, mas aquela batata não é barata. E o sanduíche não precisa ser show, não. Basta ser um mistinho ali mesmo, uma fatia de queijo, um resumo, esquentando, um pãozinho, está beleza pura. É uma forma de agradar. Isso aí, por exemplo, em Sobral, e nós temos que fazer aqui justiça, Sobral é campeão nisso. Eles recebem muito bem. Então, o meu diretor de Sobral, Carlos Torres, quando o profissional vai lá, ele manda para cada cabine um isoporzinho, dependendo da quantidade de profissionais, ele manda uma latinha de refrigerante para cada um e manda já os lanches contados. Então, o contado não pode dizer que não recebeu porque fica na cabine. Depois passa uma pessoa e recolhe os... Antigamente o Castelão era assim. Mas de qualquer forma, secretário, tudo isso aí, tudo isso aí, a parte frontal do estado. Bem feito, é o complexo logo ali na rotatória você já pegava a direita, você já colocava seu carro lá e já saía de cara para a entrada. uma coisa espetacular. E eu gostaria de que você colocasse isso aí também como uma... Você já me trouxe essa observação. Só que ali, o gerenciamento daquela operação foi feito pela FIFA. A Arena, ela utiliza aquele acesso ali para outro setor do estádio, para outro tipo de público. Mas, obviamente, a sua sugestão está sendo colocada para a Luarena. se houvesse a condição de resgatar aquele acesso, mas eu penso que aquele espaço, ele ficaria muito pequeno para atender a demanda dos nossos veículos. pelo menos, eu... Identificando o local, é onde fica o pessoal dos carros de TV, aquele ali? Isso. Porque a TV na Copa do Mundo era embaixo de um aplicacionamento aquele que a gente tem acesso. Um detalhe importante, só um minutinho, um detalhe importante é o seguinte, termina o jogo à noite, jogos à noite, e quando o pessoal está... Depois que termina a ação, vem o vestiário e comentário, né? O que é que acontece? Apagam tudo que é cabine, o meu deus sanitário, às vezes, fica apagado. A gente descida na escada até para enxergar o elevador. É realmente uma confusão danada, porque tudo no escuro fica difícil, né? São tempos para amanhã. São tempos para amanhã. São tempos para amanhã. A gente não precisa saber a gente. Gente, fora essas questões que eu sei que amanhã a gente vai conseguir avançar muito, até porque são coisas simples, que eu penso que nem a Luarenas, nem a Sesportes vai se negar a resolver essa questão. A melhorar isso, com certeza. Até porque nunca houve essa negativa. talvez tenha sido só a falta de oportunidade para o secretário do interior, talvez, mas eu quero manter aqui o diálogo aberto. Essas reuniões podem ser periódicas, inclusive. A gente tem muita coisa para mostrar aí, mas a gente queria contar com vocês no dia a dia mesmo. Dia a dia mesmo. O controle... é o professor. O professor... O professor... O professor... O professor... Eu não preciso me apresentar o senhor. O professor... Eu queria só fazer um registro. Que no que pese o pouco tempo que o senhor já assumiu a secretaria, eu já o conheço há bastante tempo, sei da sua boa vontade, da sua boa intenção, e eu não tenho a menor dor de que o senhor puderá sim ser esse elo de ligação entre nós da imprensa representado aqui pelo presidente da APCDE com o pessoal da administração do Estado. Eu já fui um... Eu já não fui, mas eu sou um crítico bastante pesado da Luarena. Não só a daqui, mas como o contexto todo. Mas eu queria só fazer um registro diante dos meus colegas aqui, muitos me conhecem, quase todos me conhecem, porque eu lhe conheço, sei da sua boa intenção, toda a vida eu fui desse jeito, trabalhamos inclusive tive o prazer de trabalhar junto com o senhor lá pela Assembleia Legislativa, a minha casa, a nossa casa, de modo que eu tenho a convicção de que a gente vai sair a partir de amanhã com a reunião conduzida pelo presidente, pelo vice-presidente, pela diretoria da APCDE com uma outra situação por conta da falta de diálogo que existia entre a Luarena e a imprensa do Estado do Ceará, que não é nenhuma crítica destrutiva, e sim uma crítica construtiva. eu não sou de fazer crítica por apenas fazer, mas nós temos alguns problemas aqui, são pequenos e pontuais, eu tenho certeza que com a sua inteligência, com a sua boa vontade, você vai conseguir contornar isso aí, viu? se houver mais alguma dúvida, alguma questão, a gente vai dar o cartão ali, o cartãozinho já com tudo. Já tem jeito. Qual o nome do projeto, Leandro? O Campinho? Pois é, a coisa do Campinho eu pedi até para anotar lá no... Ele aqui sabe. Arena Multiuso. o Campinho, o Campinho... Não é o nome. Ele é um novo projeto... A apresentação aqui, mas o calor está tão grande que nós vamos fazer, não. Nós queríamos exatamente, só para fechar aqui de forma mais formal, nós queríamos só, mais uma vez, secretário, dizer para o senhor que a nossa ideia é de sermos parceiros. Ótimo. A PCDEC hoje, ela tem um comando que representa o pessoal do dia a dia. Eu não quero apenas a presença dos chefes. Eu não quero cartão, eu não quero prestígio pessoal. Eu quero atender a demanda porque eu sou oriundo desse povo aqui. Eu comecei puxando fio, comecei ralando no dia a dia, emendando um fio no outro para poder falar. E eu tenho certeza que se o senhor, só que o senhor nos receber hoje de ouvir as nossas demandas, o senhor já marca um tempo importante na sua gestão. E se conseguir atender, aí vai para a galera. Quero lhe agradecer pela oportunidade, né? Quero lhe oferecer diante dos meus colegas, hum, é simples, mas eu quero lhe oferecer uma carteirinha da PCDEC oficial para representar que o senhor, diante dos últimos, das últimas autoridades do Estado que passaram por aqui, o Tony fica do lado de lá, por favor, para você entregar. A gente quer lhe entregar uma carteirinha de sócio Benemétrico. Eu tentei buscar a melhor foto, encontrei. Você não vai encontrar. E tenho certeza que faz justo porque o senhor está se aproximando cada vez mais daquele pessoal que leva o esporte nas costas, que é a PCDEC, os cronistas esportivos. Então receba, Tony Paneiro, que vai ser. Se eu soube, você vai ter uns dados, sabe, lá no Rumerão, viu? Secretário, todos os itens foram importantes da nossa conversa aqui hoje, mas um dos itens que com certeza nós que fazemos a crônica no Estado de Ceará é a questão de ver com bons olhos a questão do estacionamento. Porque pesa muito no bolso de cada um de nós uma jornada esportiva para termos que pagar R$15,00 pelo estacionamento. Eu penso que a reunião de amanhã a gente vai conseguir fazer. Deus Cristo é grande, maravilhoso. A gente tem que convidar para o café da manhã que tem aqui fora. para a manhã para a manhã vãoings para a manhã ou anar ao visual para o família Após a reunião com o secretário de esporte aqui no Castelão, foi oferecido o café da manhã, bastante reforçado. Eu acredito até que essa reunião vem trazer bons cursos para todos nós que fazemos a PCDEC e fazemos a crônica esportiva do Estado do Ceará. Eu vou tentar aqui rapidamente conversar aqui com o Alano Maia, rapidinho, só para registrar. Alano, é uma reunião bem-vinda, podemos dizer assim, porque alguns frutos vão ter de positivo com relação a esse primeiro encontro com o secretário. Olha, Johnny, foi um momento bacana, como eu frisei na nossa fala, um momento até histórico, porque os secretários de esporte que antecederam ao EUR, eles não buscaram essa proximidade com a imprensa esportiva. E, logicamente, ele está marcando esse tempo. Eu espero que nesse encontro possam fluir boas ideias, bons projetos, o secretário está disposto a ajudar. Eu não tenho dúvidas de que a PCDEC vai executar o seu papel, defendendo o interesse do seu associado, do seu cronista esportivo, e automaticamente promovendo a proximidade com as autoridades do esporte. Valeu, Thaís, e o Rio também, nosso presidente Alano Maia, enquanto isso, os companheiros aqui agora fazendo uso desse bom café da manhã, oferecido pela secretaria de esporte. Jones Cavalcante, na colaboração com os companheiros da PCDEC. Jones Cavalcante, na colaboração com os companheiros da PCDEC.